O Dezano, vamo marcar com o Josivan pra tomar uma lá no Piauí, quando o filho dele vim. Bora mesmo, major. Então, rapaz, o filho dele é chefe de cozinha, rapaz, em São Paulo. Oxi, faltira gostar, pá, no macho, o Ismael, oxi, eu, tu, Ismael, Josivan e Marco. E caçula, não bebe, mas bota a gente pra dentro.